É paixão demais ou não é? Uma canção de amor pra falar dos teus olhos Um coração de amor pra falar dos teus olhos Um desenhado, meu nome, o dela Uma vontade sem fim de ficar do seu lado Não sou mais dono de mim, só vivo pra ela É algo fora do normal, eu nunca me igual Deus não me livre nunca, nunca desse amor Eu dou a cara pra bater por esse amor Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Ninguém no mundo vai saber me amar assim É amor, é paixão Eu dou a cara pra bater por esse amor Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Ninguém no mundo vai saber me amar assim É amor, é paixão É muito, é paixão É algo fora do normal Eu dou a cara pra bater por esse amor Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Ninguém no mundo vai saber me amar assim É amor, é paixão Eu dou a cara pra bater por esse amor Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Ninguém no mundo vai saber me amar assim É amor, é paixão Eu dou a cara pra bater por esse amor Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Ninguém no mundo vai saber me amar assim É amor, é paixão Eu dou a cara pra bater por esse amor Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Ninguém no mundo vai saber me amar assim É amor, é paixão Quando olho na parede e vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto no pranto sem fim Sento na cama e grito sozinho no quarto Vem a saudade maldita se afosta de mim Levanto o bolo, guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então desespero, rouba minha calma Eu saio na rua e até minha alma Jora em silêncio ao sentir minha dor Deus é o Senhor poderoso, eu lhe faço ferido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes e me mande a morte Levanto o bolo, guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então desespero, rouba minha calma Eu saio na rua e até minha alma Jora em silêncio ao sentir minha dor Deus é o Senhor poderoso, eu lhe faço ferido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes e me mande a morte Eu sinto que chegou a hora de uma decisão Preciso sair do sufoco de te esperar Quem vem cobrando este momento é o meu coração Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega nos seus pedacinhos Eu te quero inteira Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteira Eu te quero inteira Eu te quero inteira Não tem tempo e precisa ir É hora de me deixa ir Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz, a dois, a sós Então A gente vai sonhar E conseguir realizar Um mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Ninguém consegue parar o pensamento Vem mesmo no vento Sem freio ou breque E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem Hora, lugar e vem Brincar de prazer E me traz você Parece um moleque E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando E é por isso, amor Que de vez em quando E é por isso, amor E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor E é por isso, amor Que de vez em quando E é por isso, amor Rola um flashback E é por isso, amor E é por isso, amor Que de vez em quando Quando a gente se encontra E é por isso, amor Às vezes fico pensando por que tem que ser assim Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim É o viver sem viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só a saudade sua Paixão enquanto tem fogo queima doce feito mel Fumaça vai desenhando dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou Até se acabar em cinzas apagando nosso amor Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só a saudade sua Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só a saudade sua Bom, essa música que marcou minha carreira E marcou a vida da minha cidade aqui Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim, olhando assim Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Se tem que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas de olhar Se adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Se tem que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas de olhar Se adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz E apaga a cicatriz Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Sol que nasce atrás dos montes Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Do amanhecer Tem que ser muito mais que prazer Noite fria, céu cinzento Lá vou eu mais uma vez Uma lágrima ao vento Olha o que esse amor me fez Trago teu sorriso Preso na memória Meu silêncio é minha voz Esse amor é imã Que me atrai, me arrasta Em sua direção No pulsar da paixão Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto, chega a me machucar Calado, covarde, bandido Na jaula um bicho ferido Esse louco preso é meu coração Condenado a morrer por você Me salva, me livra, me ama Seu amor me faz viver Música Trago teu sorriso, preso na memória Meu silêncio é minha voz Esse amor é imã, que me atrai, me arrasta Em sua direção, no pulsar da paixão Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto, chega a me machucar Pra lado, covarde, bandido Na jaula, um bicho ferido Esse louco preso é meu coração Condenado a morrer por você Me salva, me livra, me ama Seu amor me faz viver Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto, chega a me machucar Pra lado, covarde, bandido Na jaula, um bicho ferido E esse louco preso é meu coração Condenado a morrer por você Me salva, me livra, me ama Seu amor me faz viver Seu amor me faz viver Ai, a madrugada tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Vejo nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Me envolve em teus braços Eu te juro tá difícil te esquecer Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Me envolve em teus braços Me envolve em teus braços Eu te juro tá difícil te esquecer E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Com um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Eu acordo pra sonhar Gosto de sonhar Gosto de sonhar Escapa pelos olhos Percorrendo seus segredos Avança por detrás de suas roupas No caminho dos meus dedos Obrigado por você existir Obrigado por você me amar Acordo pra sonhar Acordo pra sonhar Acordo pra sonhar Acordo pra sonhar Eu acordo pra sonhar Gosto de sonhar te olhando Sinto o coração pulsar na vontade de gritar Estou amando Gosto de sonhar vendo você Fico imaginando o que fazer O pensamento escapa pelos olhos percorrendo seus segredos Avança por detrás de suas roupas no caminho dos meus dedos Obrigado por você existir Obrigado por você me amar Acordo pra sonhar 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 Me chama, me conta, me diz Como vai sua vida, mas diz a verdade com jeito pra não machucar Me engana que sente saudade, que ainda não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão e você estava errada Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão e você estava errada Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu te ver Deixa eu pensar Deixa eu pensar Isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Deve existir em algum lugar Alguém que saiba onde você está Se está sozinho ou vivendo Com outro alguém Pra não lembrar Da nossa história de amor Será que pensa em voltar? Me liga, anjo Das manhãs, anjo Você é a luz do meu caminho Baby Me liga e diz Se ainda me ama Anjo Diga que se guardou Para mim Talvez esteja até a fim Mas teu orgulho nos faz mal Não deixe mais a gente assim Por Deus me dê algum sinal Dê uma chance Pra nós dois Não deixe isso Pra depois Me liga, anjo Das manhãs, anjo Você é a luz do meu caminho Baby Me liga e diz Me liga e diz Que ainda me ama Anjo Diz que você guardou Todo teu doce amor Só pra mim Só pra mim Só pra mim Outra vez Só nós dois Só nós dois Baby Me liga e diz Me liga e diz Que ainda me ama Anjo Você é a luz do meu caminho Baby Me liga, anjo Das manhãs, anjo Você é a luz do meu caminho Você é a luz do meu caminho Baby Me liga e diz Quando a porta se abrir Você vai sair E pedir que eu esqueça Toda vez é assim Vai fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o relógio avisa Quando o relógio avisa Visto minha camisa Me escondo da dor Nem bem a porta se fecha Você me esquece No elevador Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro que a gente fez Te procuro no peito Só encontro vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então sua boca E meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredo Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora Me adormece querendo Te ouvir me dizendo Eu nunca mais vou embora Nunca mais vou embora Nunca mais vou embora Só encontro Só encontro vazio Não admite segredo Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora Que ao dormir também chora Me adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Nunca mais vou embora Não adormece querendo Eu não adormece querendo Não adormece querendo Se�� deim Obrigado.